Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Estamos no ar com o Brasil em dia para todo o país. No último dia do ano, você vai ver como está a movimentação nos aeroportos. A partir de amanhã, o motorista vai pagar menos pelo DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. E na nossa retrospectiva, os sinais de recuperação da economia. A menor selic da história, maior confiança do investidor. O Brasil fecha 2019 superando a previsão de crescimento para o ano. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa essa edição indo direto ao Palácio da Alvorada, porque o presidente Jair Bolsonaro deve passar o Réveillon aqui em Brasília. Não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia pra você. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a qualquer momento aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Ele estava na base naval de Aratu, na Bahia, desde o dia 27. E ficaria por lá até o próximo dia 5, mas resolveu antecipar essa volta para passar o Réveillon aqui em Brasília com a família. E olha, a Força Nacional de Segurança deve permanecer por mais 45 dias no Mato Grosso do Sul. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O efetivo vai continuar atuando no policiamento ostensivo, dando apoio às forças de segurança do Estado, com a finalidade de prevenir conflitos agrários e coibir o tráfico de drogas, contrabando, armas e munições na região da fronteira. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom ano novo para você. E agora, vamos à nossa retrospectiva. O assunto de hoje mexe com o dia a dia de todo mundo. Economia. Medidas como a liberação do FGTS estimularam a produção e o consumo e acabaram dando um fôlego para as contas do país. Em 2019, o Brasil superou a previsão de crescimento para o ano. O ano de 2019 começou com a criação de um super ministério, o da economia, que reuniu as antigas pastas da fazenda, do planejamento, desenvolvimento e gestão, da indústria, comércio exterior e do trabalho. Contudo, reunidos sob o comando de Paulo Guedes, começaram os trabalhos para ajustar as contas, reduzir o Estado e incentivar o empreendedorismo e a criação de empregos. E para isso, o primeiro passo foi reduzir o peso da Previdência nas contas públicas. O problema é que com os anos, diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Eu fiz essa reportagem no mês de fevereiro, assim que o governo federal apresentou a proposta da nova Previdência. E expliquei que essa medida era importante exatamente porque o número de idosos deve aumentar e o Estado não conseguiria manter o sistema. De lá para cá, foram debates e discussões no Congresso Nacional até a aprovação e sanção em novembro. Uma proposta que trouxe mudanças para a vida de todos. Agora, a novidade para a aposentadoria ficou em 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Para os professores, são 25 anos de contribuição e idade mínima de 57 anos para as mulheres e de 60 anos para os homens. A expectativa do governo é de que a nova Previdência gere uma economia de cerca de 800 bilhões de reais aos cofres em 10 anos. Uma vitória com 60 votos a favor, então aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Outra medida foi o saque imediato de contas do FGTS. Os trabalhadores puderam sacar até 500 reais de cada uma das contas ativas e inativas. Uma outra opção criada foi o saque aniversário. Com a liberação dessa verba, mais dinheiro no comércio. É positivo no comércio. Segmentos de vestuário, de móveis, eletromédicos, de hipermercados, tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. Essas medidas também surtiram impacto na previsão de crescimento da economia. Em 2019, segundo o Banco Central, a expectativa de crescimento subiu de 0,9% para 1,2%. A expectativa é que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação, encerre 2019 em 4%, dentro da meta. A imagem que os investidores internacionais têm da economia brasileira também melhorou. O risco país registrado neste ano foi mais baixo. Essas ações impulsionaram a economia e o mercado e os resultados apareceram. O ano começou com a taxa básica de juros, Selic, em 6,5% e termina com 4,5%, a menor da história. O que permite que a Selic caia e fique baixo por um tempo é uma combinação de fatores. Tem uma parte que é o fator externo, que os juros estão mundialmente muito baixos, mas acho que o fator mais preponderante, o fator mais importante é o fato de o governo ter dado um choque de credibilidade fiscal. E esse choque de credibilidade fiscal nos permite trabalhar com juros muito mais baixos. E abrir uma pequena empresa no Brasil ou contratar mão de obra também passou por mudanças esse ano. A nova lei da liberdade econômica, sancionada em setembro, simplificou as regras para incentivar o empreendedorismo. Mais Brasil, menos Brasília. A frase defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, revelava uma das principais propostas de governo apresentadas em 2019. Foram três propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e propõe a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. A PEC Emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com os funcionários públicos. E a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Com essas mudanças, estados e municípios podem receber de 400 a 500 bilhões de reais a mais nos próximos 15 anos. As mudanças propostas no programa Mais Brasil tiveram como objetivo ajustar as contas públicas, manter as receitas e despesas equilibradas e permitir que o Brasil voltasse a crescer. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna, sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Outra medida criada neste ano pelo governo foi o programa Verde e Amarelo. O objetivo foi estimular a contratação de jovens até os 29 anos, que nunca tiveram emprego formal. O programa também prevê a inserção de pessoas com deficiência e de trabalhadores que precisaram se afastar do trabalho por motivo de acidente ou de doença. Para isso, o governo vai retirar ou reduzir algumas obrigações da folha de pagamento. Os empregadores não precisarão, por exemplo, pagar os 20% da contribuição ao INSS. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. Direitos trabalhistas, como férias e o 13º salário, estão mantidos. Além dessas ações, a medida também prevê microcrédito para pessoas de baixa renda. Cerca de 4 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em 3 anos. A medida deve ajudar na contratação de jovens como o Douglas, que em 2019 pôde estrear no primeiro emprego. Espero que muda toda a minha vida, começo a fazer minha história, minha trajetória, ajudar minha família e é isso aí. Para gerar mais emprego e renda, uma outra ação do governo federal foi a Lei da Liberdade Econômica. Criada como medida provisória e transformada em lei, ela prevê menos burocracia e mais facilidade na apertura de empresas, principalmente de micro e pequeno porte. Entre as principais mudanças, a lei dispensa o registro de ponto para empresas com até 20 empregados e elimina alvarais para atividades consideradas de baixo risco, como costureira. A medida pode gerar 3 milhões e 700 mil empregos e mais de 7% de crescimento da economia nos próximos 10 anos. O conjunto de medidas surtiu efeito na vida de quem estava fora do mercado de trabalho. No ano, foram criados quase 950 mil empregos com carteira assinada. Contratações como a de Paula, nova funcionária, em uma loja de sapatos em Brasília. Deu certo, entreguei um currículo, aí fui chamada para entrevista e logo no mesmo dia obtive a resposta, né? E estou aqui agora. Você vê então que algumas das políticas que o governo fez já começam a surtir efeito. Você começa a ter ganho de investimento, investimento, por exemplo, foi bom nos últimos 3 meses. Então, como que impacta na vida das pessoas? É emprego e renda. É, e por falar em economia, a partir de amanhã o motorista vai pagar menos pelo DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. O DPVAT é um seguro obrigatório para todos os proprietários de veículos no país. Ele cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica por lesões causadas por acidentes de trânsito. A partir de 1º de janeiro, os motoristas vão pagar menos por esse seguro. O preço para carros de passeio e táxi foi reduzido em 68% e será de R$ 5,21 e para motos R$ 12,25, uma queda de 86% em relação a 2019. Toda redução no nosso bolso, no bolso do contribuinte, é uma boa, né? Eu acho que é bastante justo, né? Anteriormente o valor era bem alto. O pagamento do DPVAT continua sendo obrigatório junto com o IPVA e é um requisito para o motorista obter o licenciamento anual do veículo. Mas a partir de 2021, o DPVAT passa a ser um produto de seguro como outro qualquer existente no mercado. O motorista vai poder escolher qual seguradora ele vai querer contratar. A redução do preço do DPVAT ocorreu após um estudo da equipe econômica do governo mostrar que a parcela do seguro obrigatório repassada ao SUS em 2019 foi apenas de R$ 965 milhões. O Ministério da Economia chegou à conclusão de que o seguro obrigatório tem pouco impacto para a saúde pública, já que equivale a 0,79% do orçamento total definido para a área este ano. Bom, é véspera de feriado e tem muita gente de mala pronta para viajar. Vamos então até a capital paulista saber como está a movimentação. A repórter Priscila Kersh está no aeroporto de Congonhas e traz as informações para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Mais de 72 mil passageiros devem desembarcar na capital paulista aqui pelo aeroporto de Congonhas no dia de hoje. 29% mais do que no mesmo dia do ano passado. Até agora, houve só cinco atrasos entre 200 e 90 voos. Lembrando que, nesses casos, a companhia aérea deve prestar informações e também auxílio como alimentação depois de duas horas de atraso. No geral, as pessoas devem viajar um pouco mais de avião neste fim de ano. Do domingo passado até o próximo, a Infraero estima que nos 47 aeroportos do país que ela administra, incluindo Congonhas, circulem quase 2 milhões de pessoas. 2,3% mais do que no ano passado. 41 aeroportos operam normalmente agora. Seis têm restrições por condições meteorológicas, como o de Recife. Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Feliz ano novo para você. E olha, o Brasil em dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente encerra essa última edição de 2019 com imagens ao vivo da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que espera receber 3 milhões de pessoas para o Réveillon. Ótima virada de ano para você e amanhã estamos juntos novamente. Tchau, tchau. Feliz 2020. Feliz 2020. E aí Legenda Adriana Zanotto